Uma técnica de enfermagem enfrentou o risco de ser arrastada por uma enxurrada para conseguir vacinar contra a covid-19 um idoso de 90 anos. A mulher atravessou um córrego no meio da chuva, agarrada em uma cerca de arame farpado, e chegou até a casa do paciente. O vídeo mostra a coragem de uma profissional da saúde. Eu não posso perder o homem. Isso é imagem. A técnica de enfermagem se arrisca para atravessar a enxurrada. A mulher que aparece na imagem é Ângela, técnica de enfermagem há 20 anos. Ela contou que precisava vacinar um idoso de 90 anos contra a covid-19. A embalagem da vacina estava aberta. Ou ela atravessava a enchente ou perdia a dose. Eu nem pensei no momento. Eu só pensei em não perder a vacina. Eu só pensei no senhor Manuel. A dose de vacina foi salva e aplicada no Manuel Venâncio da Silva, de 90 anos. A família dele fez questão de registrar esse momento. A técnica de enfermagem disse que não sentiu medo na hora, não. Só depois, vendo o vídeo, que percebeu o risco que correu. A gente não pensa muito no momento, né? Porque se você pensasse, teria outros obstáculos. A família do aposentado ficou muito feliz com a coragem da Ângela. Para hoje, eu desejo tudo de bom. E Deus realmente, você dá muita saúde, muitos anos de vida para ela. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.